Pessoal, como vocês me pediram para eu mostrar quando a manta estivesse pronta, eu coloquei aqui na cama para ficar melhor para vocês verem a manta de sofá, como está no vídeo anterior. Vocês me pediram para falar quanto eu gastei de linha. Eu comprei 15 noveiras de ano, essa manta mede 2,10 m de comprimento, 1,60 m de largura. Eu usei 10 quadrinhos no comprimento e 7 de largura, como ela ficou bonita. E assim, gente, o novelo ano dá 8 quadrinhos desses aqui. Então, o que aconteceu? Eu tinha que fazer mais, eu fiz 60, achei que ia dar, depois eu tive que fazer 70. Ela tem 70 quadrinhos e cada novelo de ano dá 8. E sobra isso aqui, ó. Mesmo vocês fazendo, indo fazer uma coxa que é maior do que a manta, vocês tem que comprar os 15 novelo. Para dar o acabamento, que foi esse cinza aqui, eu comprei 3 novelo. E sobre esse restinho aqui, o ideal, se você só fazer uma coxa desse modelo, vocês compram 4 novelo cinza ou a cor da sua escolha, né? O preto, ou não sei qual a cor que vocês vão estar montando ela, deixando ela assim, né? Como na computadora realmente, tá? A manta foi feita em 6 cores, eu comprei 15. E dos 15 novelo, eu usei mais ou menos 11, porque eu usei dos outros, ó, de cada novelo, aqui ficou isso aqui, ó, tá vendo? Sobrou isso, ó. E dos cinza, eu comprei 3, porque o cinza é o que faz a emenda, dá acabamento, mas eu acho que o ideal para vocês é comprar os 4 novelo. Do acabamento fica a cor que vocês escolherem, né? Pode ser preto, vermelho, e a cor fica a sua escolha. Então, eu acho que a manta usa mais ou menos uns 15 novelo, uns 11 novelo fechado. Mesmo usando um pouco desses aqui, se eu for somar, eu acho que dá uns 11 novelo, mas como a minha é uma manta, e se você for fazer uma coxa, os 15, o que dá a coxa, seria os 15 novelo. Eu fiz o anel mágico com 6 correntinhas, coloquei aqui 4 ponto alto, separação de 2 correntinhas, 4 ponto alto. E a gente vai fazer esses bloquinhos por 4 vezes. Aqui, ó, peguei outro cor aqui, porque eu já tô montando, já ajeitando pra vocês verem. Ó, a gente vai colocar assim, uma... Duas... Três... Quatro. Uma separação de 2 pontos. Um... Dois... Nem fiz a unha, né, porque fazendo essa coxa, eu tô com tempo de fazer a unha no momento. Aí, quatro, aí... Um, dois... Aí, aqui dentro, de novo, desse bloquinho aqui, ó. Ó como tá ficando. Aqui, ó, uma outra cor, né, aquelas cor que eu tô usando a manta, que eu tô pegando pra vocês dar uma olhadinha. Aqui, ó, uma... Isso aqui tem três, porque eu já tinha um ponto alto feito, né? Aí, três... Quatro, aí... Um, dois. Eu tô fazendo com dois, a separação, e fazendo novamente, aqui, ó. Aqui, ó. Um... Dois... Quatro. Porque eu sempre esqueço que tem um ponto alto aí. Um, dois. Agora, eu vou contar direitinho pra vocês. Um... Dois... Três... Quatro. Aqui, ó, como tá ficando o blocozinho, ó. Começa com a corrente... O círculo máximo com seis pontos. Fecha e vai colocando os bloquinhos. Quatro. Corrente... Separação de dois pontos. Aí, quatro. Separação de dois pontos, fazendo... Ficar assim, ó. Gente... Olha aí, meninas, como tão ficando, certo? Tomara que vocês gostem. Ai, deixa eu tentar afastar um pouquinho, né? Um... Duas... Três... Quatro. Deixa eu pegar aqui, pegar aqui uma outra pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, gente, ó. A primeira carreirinha vai ficando assim, ó. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Ai, eu diminui o escuro do seu. Deixa eu pegar uma cor mais escura pra vocês terem vendo melhor. Ó, aqui, ó. Aí, aqui vai aumentando. Você só vai aumentando aqui, ó. Que aqui você faz um bloco, aqui você faz dois. E assim vai por diante. Eu fiz oito carreiras. Que ficou esse tamanho do que eu tô usando na manta, entendeu? O verde fica melhor, né? Vou mostrar pra vocês verem no vídeo. Dois... Três... Quatro. Um... Dois... Um... Dois... Três... Quatro. Aí, um... Dois... E assim por diante. Vocês vão fazendo... Aqui fica melhor de explicar pra vocês aí, ó. Começou sem nada. Aqui eu fiz os quatro pontos. E na volta já vou fazer dois pontos. Eu fiz... Eu fiz esse paninho por oito vezes. Aí vai a escolha de vocês. O tamanho que vocês querem deixar. E o paninho tá crescendo, meninas. Olha aí. Que lindo que tá ficando. Boa tarde. Olha aí minha manta. Tô montando os quadrinhos. Agora... Aqui, ó. Com o cinza. Vou mostrar pra vocês como fazer pra montar o amarelo com esse laranja aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Vou manter aqui. Aí, vou pegar... Esse aqui com esse aqui no meio. Vou dar um ponto baixo. Desse outro lado aqui, eu vou botar quatro pontos altos. Um... Que hora que ele trava... Duas... Três... Quatro. Um ponto baixo. E vou emendar aqui com um ponto baixo, ó. Ó. Um. Mais um ponto baixo. Volto pro amarelo. Aqui dentro, faço quatro pontos altos do cinza, ó. Dois. Dois. Três. Quatro. Novamente, um ponto baixo. Volto pro laranja e faço um ponto baixo pra ficar assim, ó. A emenda, ó. Aí, novamente, voltando pro amarelo. Um. Um. Olha, ó. Novamente, quatro pontinhos. Vem aqui no laranja aqui. No cinza, no... Com laranja, eu faço um ponto. Volto aqui, novamente, ó. Meninas. Dois. 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 Vou fazer pra ficar assim. Aí, ó. A emenda. Dois pontos altos. Três. Quatro. Uma correntinha. Vem por cinza em cima do laranja. Um ponto baixo. Uma correntinha. Volto pro amarelo novamente. Quatro pontos altos cinza. Como vocês estão vendo aí, ó. Uma correntinha. Vem por cima do laranja e faz novamente mais um ponto. Um ponto alto. E assim a gente vai fazendo até chegar na pontinha aqui do blocozinho. Pessoal, eu quero agradecer a vocês por estar no meu canal. Por deixar seu like. Estar se inscrevendo. Estar sempre me dando uma força. E me ajudando, né? Que eu estou compartilhando. E vou continuar compartilhando. Vou tentar melhorar mais os meus vídeos. Eu acho que era só isso. Obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.